O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo De a tua vida é uma aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra cheia do seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei Acabou, pensei E assim era o bem Então, fala que você também Atende o destino Fala pro seu passado E seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha De a tua vida cheia Dois de um dia Depois de uma brincadeira Pensar que ele tá rodando Pra ficar bem vivo O nosso primeiro beijo Eu ofereci uma casinha De uma brincadeira cheia Porque de mochinha Depois de uma brincadeira Pensar que ele tá rodando Pra ficar bem vivo O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Que você vai gostar Eu aposto um beijo De um herói Na proteção de tela do seu celular E dos seus amuletos Cheia do seu...